A nossa equipe de reportagem está aqui na Praça Céu das Artes. Vamos falar com a Sirlene, que trabalha na Secretaria de Assistência Social, que tem um evento todo especial para o Dia das Mulheres. Sirlene, que evento é esse especial para as mulheres, comemorando o seu dia? Bom dia. Bom dia a todos que nos assistem nesta manhã. Como ele já disse, nós estamos aqui diretamente da Praça, da Praça Céu das Artes, aqui de Rolim de Moura. E como amanhã, dia 8 de março, estamos comemorando o Dia Internacional da Mulher, que na verdade o nosso dia é todos os dias, né? Mas como nós temos esse dia especial no calendário, então amanhã, hoje, dia 7, e amanhã nós temos duas tardes de eventos bem especiais aqui na Praça, onde eu gostaria de estender o meu convite a todas vocês, mulheres, que nos assistem esta manhã, que vocês possam estar vindo a partir das 15 horas. Hoje à tarde nós vamos ter um momento muito especial sobre a questão da saúde da mulher, vamos aprender um pouco mais, vamos ter sorteio de alguns brindes, vamos ter momentos de dinâmica, de diversão. Amanhã nós continuamos com o nosso evento, vamos ter uma palestra motivacional, a respeito da autoestima, valorização da mulher, de nós, mulheres, estarmos se cuidando, estarmos valorizando a nossa autoestima, e como também outras programações, né? Nós contamos, assim, com apoio, patrocínio de várias pessoas, de vários órgãos da nossa sociedade, né? De várias empresas que estão nos patrocinando este evento, nós estamos realizando através da Prefeitura Municipal, a Secretaria de Assistência Social, nossa secretária, dona Carla Schock, e como o Conselho da Mulher, né? Que muitas pessoas não sabem que Rolim de Moura, ele tem o Conselho da Mulher, então nós estamos fazendo esse trabalho até mesmo para divulgar o Conselho da Mulher que existe na nossa cidade, né? Então, assim, eu estendo carinhosamente o meu convite a todas vocês, mulheres, tenho certeza que vai ser, assim, um momento muito especial, gratificante, e que é muito importante nós pararmos e vivermos esses momentos, né? Porque o dia a dia ele é muito corrido, é muita coisa, muitos afazeres, a gente sabe que as mulheres é tipo mil e uma utilidade, mas, assim, vamos parar esse momento, mulher, venha para a praça, vamos prestigiar esse momento que está sendo feito especialmente para vocês, para nós, mulheres. Então, nós contamos com a participação de todas as mulheres de Rolim de Moura, hoje e amanhã aqui na praça, a partir das 15 horas. A praça fica na Avenida São Paulo, né? Para quem ainda não conhece, a gente sempre fala que é onde era a nossa antiga rodoviária, próxima feira de sexta-feira. E aí